Eu que avisei, mas hoje você não quis ouvir Preferiu viver na ilusão O vazio que você me deixou Fez pedaços do meu coração Que se enganou Pensando que eu iria aceitar essa dor Mas agora é tarde demais Eu já não sou quem fui antes Não importa o que você faça Seu sorriso já não me abraça Sem destino eu vou seguir Em busca de um novo sentir E quando acordar eu não vou mais estar Quem sabe então, amor Você vai finalmente entender Que minha vida não pertence a você E quando acordar eu não vou mais voltar Quem sabe então, amor Você vai perceber que já não sou mais seu lugar De nós dois só vou guardar O começo cheio de esperança Você era tudo que eu sonhei Mas os sonhos não duram na dança Porque você se perdeu, amor E nem tentou consertar Acho que não percebeu Que o amor verdadeiro Não acaba sem lutar Segue o seu caminho Eu vou buscar o que é meu de verdade Acho que você nunca entendeu Que o amor se foi e não volta mais Agora é só lembrança e nada mais E quando acordar eu não vou mais estar Pensado então, amor Você vai finalmente entender Que minha vida não pertence a você E quando acordar eu não vou mais voltar Quem sabe então, amor Você vai perceber que já não sou mais seu lugar De nós dois só vou guardar O começo cheio de esperança Você era tudo que eu sonhei Mas os sonhos não duram na dança Porque você se perdeu, amor E nem tentou consertar